Quero sua risada mais gostosa Esse teu jeito de achar Que a vida pode ser maravilhosa Quero sua alegria escandalosa Vitoriosa por não ter vergonha de aprender como se goza Quero toda a sua pouca castidade Quero toda a sua louca liberdade Quero toda essa vontade de passar Nos seus limites Ir além Ir além Quero Sua risada mais gostosa Esse teu jeito de achar Que a vida pode ser maravilhosa Que a vida pode ser maravilhosa Quero toda a sua pouca castidade Quero toda a sua louca liberdade Quero toda essa vontade de passar Dos meus limites De ir além De ir além Que a vida pode ser maravilhosa Quero sua risada mais gostosa Esse teu jeito de achar Que a vida pode ser maravilhosa Que a vida pode ser maravilhosa De ir além Que a vida pode ser maravilhosa Legenda Adriana Zanotto